Portal NE45, se as quatro divisões do Brasileirão terminassem hoje, o Lions sozinho teria mais pontos que todos os times de Pernambuco juntos. Essa é pra humilhar. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O momento do Fortaleza liderando a Série A mostra a força do clube no cenário nacional, o que contrasta com quem outra hora foi referência no Nordeste, como o trio de ferro de Pernambuco. Essa discrepância é tão grande que se as quatro divisões do Brasileirão terminassem hoje, o Leão do Psi teria mais pontos do que todos os times de Pernambuco juntos. Essa é a projeção apontada pelo blog do ranking da CBF, site que projeta as colocações e pontos dos clubes ranqueados após cada rodada dos campeonatos a nível nacional no Brasil, seguindo os critérios adotados pela entidade máxima do futebol brasileiro. O ranking oficial, feito pela própria CBF, é divulgado ao fim de cada temporada. O Fortaleza hoje tem 12.816 pontos somados no ranking da CBF, após assumir a liderança do Brasileirão, e ocupa o sétimo lugar. O estado de Pernambuco, somando todos os seus clubes, tem 12.608 pontos. É muita humilhação. O melhor time de Pernambuco no ranking, que é o Sport, ocupa a 26ª colocação com 5.968 pontos. O Náutico, recém-eliminado na Série C, é o 46º, com 3.070 pontos. O Santa Cruz, que não teve calendário nacional neste ano, está na posição de número 80, gente, com apenas 1.067 pontos. Já no ranking de federações, Pernambuco ocupa apenas a décima colocação. O estado do Ceará hoje é o 6º colocado, com 27.425 pontos. O estado da Bahia é o 2º melhor nordestino e está na 9ª colocação geral, com 22.267 pontos. O Fortaleza na Série A. O tricolor do Psy vive um momento mágico. Líder da Série A com 48 pontos e uma rodada a menos que o vice-líder Botafogo, que tem 47 pontos. O Lion pode aumentar ainda mais essa distância. Inclusive, o feito do Fortaleza ao assumir a dianteira do Brasileirão nesta 24ª rodada, significa algo ainda maior para o Nordeste. Isso porque é a primeira vez que um time nordestino lidera a competição no 2º turno. Todo este crescimento do futebol cearense se deve, claro, ao Fortaleza e ao Ceará. Claro, o Ceará vem mais embaixo, mas o Ceará também vem contribuindo para o crescimento do futebol cearense. Porém, vamos ser sinceros, está muito longe de contribuir da mesma forma que vem contribuindo o Fortaleza. O Fortaleza realmente hoje é quem está levando o futebol cearense nas costas. E por que não o futebol nordestino? No caso do futebol nordestino, ao lado do Bahia, porque, querendo ou não, o Bahia, neste momento, está nas quartas de final da Copa do Brasil e está aí entre os seis melhores do campeonato brasileiro da Série A. Portanto, o Bahia também está fazendo uma boa temporada ao lado do Fortaleza. Fortaleza que este ano também venceu a Copa do Nordeste. Gente, é assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se este ano o Fortaleza for campeão brasileiro ou campeão da Sul-Americana, um dos dois, por exemplo, para mim, não será nenhuma novidade. Nos últimos anos, o Fortaleza vem brigando pelo G4 do campeonato brasileiro sempre, com exceção de um ano aí que ficou no top 10, um pouco mais abaixo. Mas o Fortaleza vem sempre brigando pelo G4. Tanto é que será o terceiro ou quarto ano consecutivo que o Fortaleza vai disputar um torneio internacional. Disputou Libertadores, Pré-Libertadores, Sul-Americana, está disputando Sul-Americana de novo. No próximo ano, de certeza, vai disputar de novo um torneio internacional, nem que seja Sul-Americana novamente. Portanto, o Fortaleza está aí trilhando um caminho vencedor, gente. E a liderança do Fortaleza hoje, no campeonato nacional, não vem por acaso. A galera do Eixo Rio-São Paulo, alguns desdenham aí da campanha do Fortaleza. Mas a verdade é, não é por acaso. Gestão, comprometimento, garra, fé, vontade de vencer. Porque tudo isso está fazendo o Fortaleza liderar disparado o ranking do futebol nordestino na atualidade. Por mais que o Fortaleza ainda não tenha conquistado uma Copa do Brasil. Por mais que o Fortaleza ainda não tenha conquistado um título brasileiro. É questão de tempo. Porque o esporte está parado no tempo. Náutico e Santa Cruz nem divisão tem para jogar. Porque o Náutico foi eliminado, nem calendário tem. O Vitória está aí, subiu para a primeira divisão, mas está a ponto de ser rebaixado novamente. Ceará, uma briga política, um inferno. Depois a gente tem aí CRB, CSA, Botafogo da Paraíba, blá, blá, blá. Esses times não vão para lugar nenhum. E o Bahia, que é o melhorzinho. Porque tem aí o aporte do Grupo City. Está atrás do Fortaleza na tabela de classificação. Simples. O Bahia está nove pontos atrás do Fortaleza. É simples, gente. Lembrando que o Bahia estava, tipo, vários pontos na frente do Fortaleza no primeiro turno. Só que o Fortaleza engrenou aí uma sequência de vitória. E o Bahia, acho difícil o Bahia conseguir pegar o Fortaleza, tá? O Bahia vai brigar. Realmente, o Bahia briga pelo G4. O Fortaleza briga pelo título. Portanto, gente, é uma questão de reconhecer. Não é puxação de saco, não é baba-ovo, não é nada. É reconhecer que sim, o momento do Fortaleza é o melhor momento do Nordeste. E talvez um dos melhores do Brasil. Por que não? Portanto, se o Fortaleza, esse ano, for campeão da Série A ou da Sula, e pode ser que não seja campeão de nenhum dos dois, mas se for campeão de um dos dois, para mim, não terá sido nenhuma novidade. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho